Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal amor? Olá pessoal? Olá. Só depois que você colocar a camisa. Vai pra você dar um olá pessoal. Nada de ficar mostrando os peitinhos. Olá pessoal? Olá pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos arrumar a bagunça desse quarto. Porque olha só, eu tirei o armarinho daquele canto e agora ficou esse vão aqui. E a gente precisa arrumar essa parte aqui então. Então bora comigo que a gente vai arrumar esse aqui agora juntinho. Vou colocar todas aquelas coisas ali em cima da cama. Deixa eu arrumar aqui. Não tá bom o telefone aqui. Tô gravando no celular e tá caindo. Vou colocar todas aquelas coisas em cima da cama e a cama eu vou arrumar por último. Porque daí eu quero trocar o telefone também hoje. E daí eu quero arrumar todas aquelas coisas lá. E vou botar aquele armário pro canto. Vou botar aquela mesinha que tá aqui. Vou botar do lado dele. Tipo, ali do lado. E vou tirar aqueles livros dali que eu não sei onde eu vou colocar ainda. Mas eu vou ver. O que que eu vou fazer? Então bora. Aqui, nesse armarinho aqui, gente. Eu te arrumei outra vez com vocês, mas agora eu preciso de novo arrumar porque ele tá cheio de bagunça. E aqui é onde eu guardo os meus materiais. Quer dizer, eu preciso de muitos armários compartilheiros pra guardar os meus... Pra guardar os meus materiais. Eles mais organizados, sabe? Só que eu tenho muito pouco armário. Então... Deixa eu amarrar meu cabelo aqui. Então, o que que acontece? Eu vou ter que ir arrumando aos poucos. Tirando o que precisa. E arrumando aos pouquinhos. Deixa eu ver como o marido tá procurando ali. Oi, amor. Oi, querido. Ele foi lá comprar uns parafusos pra gente colocar o varal também lá fora, lá atrás. Então, ele foi lá trazer uns parafusos, trazer uns negócios pra arrumar aquela parte lá de trás. Tem um varalzinho pra colocar na parede. Pra gente poder estender os lençóis ali, as coisas, sabe? No varalzinho. Gente, eu fiquei apaixonada. Quero compartilhar com vocês aqui um sobradinho. Um sobrado da minha amiga, da Jéssica. Jéssica é um teu sobrado, querida. A casa dela é super inspiradora, assim, porque é um sobrado. E ele é todo feito, planejado. Sabe? Eu fiquei realmente encantada, apaixonada. Porque ficou tão lindo, tão lindo. Ela fez uma cristalheira na sala, fez um painel. Sabe? Bem lindo, bem lindo que eu fiquei apaixonada. Então, a minha meta pra minha vida é fazer meu sobrado todo ele pré-montado, que fala. Eu não sei se é pré-montado que fala, mas é planejado. Não, planejado que fala. Pré-montado, não. Planejado. E fazer tudo, tudo planejadinho. Eu até quero que vocês deixem aqui embaixo. Se você conhece alguém que faça essas... Na verdade, acho que a Lisandro me deixou da outra vez. Alguém que faça esses desenhos, sabe? Que eu quero ver se consigo pra fazer aqui pra casa. Que vai ser a minha primeira meta aqui pra casa, antes de comprar qualquer coisa pra dentro de casa. É realmente desenhar e ver como que vai ficar dentro de casa. Pra gente ter uma noção, sabe? Porque eu sou aquela pessoa que eu não tenho noção de como que vai ficar as coisas. Eu não consigo visualizar. Não tem jeito. Eu não consigo visualizar sem ver um desenho. Eu sou muito visual. Não tem jeito. Então, é... Então, é isso. Vou compartilhar com vocês. Vamos arrumar, né? Deixa de conversa. Meninas, o que que tá acontecendo aqui comigo? Eu não sei se vocês têm esse problema, mas eu tenho um sério problema de concentração às vezes. Não é sempre. Tem dias que eu vou ali e foco, eu consigo alcançar meu objetivo. Mas, às vezes, eu tenho muito problema de concentração. Então, o que que acontece? Eu percebi que quanto mais cheio de coisa em cima da mesa, mais me desconcentra. Porque eu começo a olhar as coisas em volta. Eu fico visualizando as coisas e eu acabo não me concentrando. Então, o que que eu vou fazer? Eu quero ver se deixo essa mesa o mais limpa, né? O mais limpinha possível. Pra poder ter só o computador e aquilo que realmente eu vou usar no momento que eu tô gravando. Porque senão eu fico muito dispersa, sabe? Então, eu não sei se vocês são assim. Comenta aqui embaixo pra mim nos comentários. Se você também é assim ou se sou eu que sou desse jeito. Porque, às vezes, eu tô aqui trabalhando e percebi. Comecei porque, aos pouquinhos, cada dia eu fico me policiando. Vendo o que que eu tenho que mudar, o que que eu não tenho, sabe? Pro meu trabalho ser mais produtivo, enfim. Daí, eu tava percebendo que quanto mais coisas tem em cima da mesa, mais eu saio do meu foco. Então, eu vou deixar a mesa totalmente lisa. Somente com o computador, uma caneta. E o resto vai ser tudo tirado de cima da mesa. Porque, realmente, isso faz, acho que, muita diferença na hora de eu produzir. Então, vamos tentar pra ver se vai dar certo, tá bom? Comenta aqui nos comentários se você também é assim. Bora lá! Esse aqui é o nosso livro, né? Tem várias caixas ali ainda dele. Esse é o nosso livro, que é o Não Você Já Tem, Corra Atrás do Seu Sim. E esse livro que você consegue adquirir pelo meu Instagram, que é Gilcione Underline Dutra. É só entrar lá, que eu envio gratuitamente pra todo o Brasil, tá? Esse livro aqui. E parte da renda dele é pra ajudar a minha avó no tratamento do câncer. Então, entre em contato, adquira já o seu livro, porque eu tenho certeza que não vai fazer diferença no seu orçamento. Aí, você vai estar ajudando outra pessoa. E, com certeza, vai ser muito abençoada também com o conteúdo que tem aqui dentro. Ó, o Não Você Já Tem. Corra Atrás do Seu Sim. Gi, mas pra quem esse livro? Pra todo mundo que realmente quer sair do lugar. Pra todo mundo que quer se desafiar nesse ano de 2021. Eu tenho certeza que você é uma delas. Bora lá? Meninas, terminei aqui o quarto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O quarto. Deixei assim. Por enquanto, eu não tenho ainda aquele... Aquela negócio de voltar pra casa na cama. O painel, né? Esqueci o nome da quarta, mas enfim. Eu sou essa pessoa aí, esquecida, né? Aí, aqui eu deixei a mala do lado. Botei os livros. Deixei no cantinho os livros. E coube bem certinho aqui, ó. A escrivaninha do lado do armarinho. Viu? Eu deixei o lixinho ali. A minha mala aqui do lado. E aqui do lado, eu deixei ler a minha bíblia. Que eu leio ela todo dia à noite. E deixei esse aqui que eu comecei a ler de novo. Que foi o Milagre da Manhã. Quando eu li a primeira vez, eu não li ele todo. Agora eu quero ver se eu leio ele todo. Então, eu já deixei a dica de leitura pra vocês também. O Milagre da Manhã, tá? Que eu tô lendo agora. Que é muito bom. Vale muito a pena, sim, ler esse livro. E a bíblia, né, meninas? Porque não tem leitura melhor nessa vida do que parar e dar uma lida ali na bíblia. Que com certeza você vai se animar, vai ficar mais animada. Enfim. É isso, então. Ó. Meu quarto. Tem muito... Ai, esqueci aquela caixa lá em cima. Eu vou tirar. Tem muita coisa ainda pra fazer aqui. Tem muita coisa que eu quero fazer. Eu tenho poucos armários. Como vocês... Eu tenho só aquele guarda-roupa. E aquele armarinho ali que é dos meus materiais de trabalho. Cadernos. Então, várias coisas ali dentro. Que eu realmente preciso arrumar. Mas isso é pra um outro dia, ó. Tá muito bagunçado aqui dentro. E eu preciso arrumar. Então, a minha ideia era ter um espaço somente pro meu material de trabalho. Tudo separadinho. Ai, me cansei. Deixa eu sentar aqui do lado. Pra não desarrumar a cama. Me cansei. Enfim. É muita coisa que eu tenho que ir pra fazer ainda aqui no quarto. Sem que fazer. Só que eu quero começar primeiro arrumando lá embaixo. Organizando as coisas lá embaixo. Deixando tudo bem organizadinho. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da arrumação do quarto hoje comigo. Deixa aqui nos comentários o que eu poderia fazer pra deixar ele ainda mais bonito. Comenta aqui. Coloca alguma coisa aqui pra gente ir analisando. A gente ir vendo o que vocês estão compartilhando com a gente. Porque realmente é muito importante. E queria dizer pra vocês que eu quero fazer o projeto da casa antes de começar a comprar qualquer coisa. Eu já falei aquela hora ali pra vocês. Antes de comprar qualquer coisa, eu quero fazer o projeto da casa. Porque daí fica muito mais fácil saber onde tu vai investir o dinheiro. Pra não fazer investimento errado. Então, é isso. Eu queria dizer pra vocês que acreditem no sonho de vocês. Ainda pra mim inacreditava que eu tenho a minha casinha. Meu Deus. Eu tenho a minha casa, gente. Sério mesmo. Então, era algo muito distante pra mim. Onde que era muito fora da minha realidade. E hoje, graças pra honra e glória de Deus, eu tenho a minha casinha. E tô muito feliz por isso. Deixa eu fechar aqui a janela. Deixa eu fechar a janela. Porque os cachorros vão calar a boca. Tem uma galerinha ali fora. Os maiores arranjou um amigo. Agora tá direto com o amigo dele. Então, assim. Era um sonho pra gente. Era um sonho muito distante. Porque a gente só tinha dinheiro. 3 mil na FGTS. Era só o que a gente tinha. E Deus abençoou. Abriu portas. A gente conseguiu comprar a nossa casa. Então, acredite no sonho de vocês. Acredite no sonho da casa própria. Porque todo mundo que casa, a gente quer ter uma casa própria. E procure alguém que entenda do negócio. Pra saber as condições. Saber se você consegue ou não consegue. E é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like também. Deixa um comentário aqui pra gente. Se você gostou desse vídeo. Se querem mais vídeos assim. Qual o tipo de vídeo que vocês querem aqui no canal. Que eu faço pra vocês. E, antes de ir embora. Deixa eu dar um... Talvezinho aqui. Amor. Dá um tchauzinho aí. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.